Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e vamos lá, vamos que vamos, então, episódio 9, terceiro episódio da semana já, conforme prometido aí, eu percebi que aqui é, fez mais uma camada de água poluída aqui, né, entrou mais um pouco de água poluída pelo nosso sistema, mas acho que agora deve ter estabilizado, né, agora a água poluída tá bem longe, eu não sei como ela entrou, mas ela entrou, tá vendo, já tem 14 gramas só aqui dentro aqui, vou botar aqui pra limpar isso aqui rapidinho, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra limpar, enquanto ele vai limpando aí, tem algumas dúvidas do pessoal aí, né, o Paulo perguntou do dióxido de carbono, né, que eu falei que ia fazer a prisão aqui embaixo, se não tinha como eu simplesmente aniquilar o dióxido de carbono, né, utilizando esse mesmo esquema aqui, tem, realmente tem, Paulo, é verdade, mas eu prefiro guardar o dióxido de carbono, porque eu não gosto de ficar jogando nada fora no jogo, entendeu, porque, eu não sei nesse caso aqui, porque é esporádico, né, de vez em quando só, mas é sempre bom você guardar as coisas, porque não sei se vocês sabem, mas o jogo, ele tende a entropia, né, ele tende a tudo aquecer, tudo ir pro buraco, é por isso que o nome do termonulificador é anti-entrópico, tá, porque ele é pra que não aqueça tudo e detone tudo, então, eu prefiro guardar os recursos disponíveis, tá, não dispensar nada. Ele também perguntou da horta, né, de pimenta, eu já tava pretendendo fazer já nesse episódio, esse não é uma maneira legal de fazer, sem precisar de aquecedor. O Daniel perguntou sobre as três portas, né, ele deve estar perguntando a respeito disso aqui, se o hidrogênio não ia ir sozinho pra lá. Aí, realmente, Daniel, o hidrogênio, ele ia tender a ir pra lá sozinho mesmo, pra aquele lado lá, conforme a bomba fosse puxando. Só que quando atingisse a pressão de 2 quilos, 1.8 quilos, mais ou menos, ele ia começar a acumular aqui em cima, tá, até que ia chegar ao ponto que essa bomba, essas células eletrolíticas, elas iam chegar na pressão máxima e ia parar de produzir o hidrogênio e o oxigênio, tá, então, por isso, você tem que fazer o sistema de portas, que o sistema de portas, ele força a pressão máxima, entendeu, natural. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguém... Não, por enquanto, é só excesso dúvida, vamos lá pro episódio. Eu falei daqui da parte do termonurificador, né, que a gente ia finalizar nesse episódio, e a nossa prisãozinha aqui de... de dióxido de carbono. Vamos começar por ela, já, vamos colocar a prioridade 9 aqui. Já vamos deixar uma bomba aqui dentro, caso depois a gente precise retirar. Um cano saindo, e um fio saindo. Esse é o padrão, tá, quando você for criar uma prisão, porque depois você não vai poder abrir, porque se você abrir, vai detonar a base inteira, beleza? Aqui é o mesmo esquema, são três portas, três portinhas, pode ser qualquer bloco aqui, aqui não importa a temperatura. E o nosso padrãozinho aqui de... de portas, né, portas lógicas. São três portas buffer, duas portas filtro ao contrário, e uma porta não. Sempre a primeira porta é a porta do lado inverso da porta não, tá? Porta do meio... Segunda porta, e aí vai interligando. Saída na entrada, e o último passa direto pros três. E esse aqui, porta não, volta lá na porta de entrada da porta buffer. Eu só tenho que cancelar essa construção de cabo automatizado. E essa daqui também, né? Vamos acelerar isso aqui. E assim que eles finalizarem, eu retorno. Bom, tá finalizado aí o sistema. Não precisa ligar na eletricidade, tá? Pode deixar as portas assim, normal mesmo. Pode deixar com o tempo padrão aqui de cinco segundos, não tem problema. Tá vendo? O dióxido de carbono já tá... já tá entrando já. Dei uma liberada no oxigênio aqui, que a pressão tava muito grande. Então, já se liberei direto pra cá. Conforme ele vai subindo, ele vai se adequando à temperatura e vai resfriando, tá? Chegou aqui com 30, 31. Tá perto do gerador ali, 30 graus, ó. Tá vendo? 27 aqui em cima. Beleza? Liberi aqui que a pressão tá muito alta. Mas agora eu já vou... Vou fechar no automático aqui de novo. E vamos lá pra parte do termonulificador agora. É... Eu tinha feito aqui a serpentina, né? Eu pretendo encher aqui com... Com... Hidrogênio também. Tá? Primeiro vamos fazer as ligações aqui dos canos. Deixa eu ver se eu lembro aqui o que é que eu ia fazer. Esse cano aqui é o de entrada. Então, vai mais dois aqui. Esse aqui vem direto aqui na saída dos... Dos geradores. Esse aqui é o que vai entrar no sistema. E esse aqui é o que vai sair do sistema. Ele vai voltar lá pra dentro da... Que eu quero que resfrie bem. Vou deixar ele já perto da bomba aqui. Deixa eu ver. Eu posso deixar ele aqui. Eu posso construir uma saída aqui. E agora vamos pras pontes de... De gás. Então, vamos pegar o caminho. Beleza? A bomba vai puxar aqui. Vai puxar pra cá. Fazer essa curva. E vai alimentar os dois geradores. Beleza? Depois que os dois geradores estiverem alimentados. A sobra, ela vai mandar por esse cano aqui que vai descer. Vou colocar aqui aquecimento lento também. O lado branco é o que entra. O lado verde é o que sai. Então, ele vai entrar ali e sair aqui. Aqui é a mesma coisa. Vai vir. Vai abastecer o termonurificador. Vai começar a gelar. Enquanto ele estiver gelando o ambiente... E o gás que está aqui dentro. Ele vai mandar o excedente pra cá. Pra essa serpentina. Ela vai fazer a volta. E vai retornar ao contrário. Branco entra. Verde sai. Branco entra. Verde sai. Branco entra. Verde sai. E... Eu quero ele muito gelado. Eu quero ele abaixo de menos 100. Aqui já está tudo certo. O sistema já está fechado. Eu só preciso garantir agora aqui. É a... É que tenha hidrogênio aqui dentro. Eu não tenho ainda... A... A saída de... De gás aqui de alta pressão. Eu preciso de plástico pra fazer ela. Mas eu posso colocar a saída normal em qualquer lugar aqui dentro. É preferível colocar na parte de baixo, né? Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar a saída aqui. Aqui, ó. Pode ser. Porque eu quero... Conforme for entrando aqui. Toda vez que entrar na pressão máxima o hidrogênio. Ele vai... Na verdade eu não vou fazer aqui não. Vou fazer aqui, ó. Porque ele está muito perto de onde eu vou abrir pra sair o dióxido de carbono. Eu preciso tirar esse dióxido de carbono daqui de dentro. E ele é denso. Ele vai descer. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos aumentar a prioridade. Pra finalizar esse sistema rapidinho. Agora tem bastante oxigênio aqui. 10 quilos aqui. Beleza. Bastante oxigênio na base. Só que minha alga... 5 toneladas. Carvão 7 toneladas. Vamos pegar mais carvão, né? Eu abri mais um pouquinho aqui, né? Que tinha bastante alga aqui pra ser pega. Tem alga aqui. Tem... Tem alguma coisa aqui. Deve ser um vulcão, né? Tá na parte quente. Um do lado do outro. Opa, escassez de comida. Vamos construir mais duas hortinhas aqui. Que eu destruí o... Matar esse dreco. E esse aqui também. Vamos tentar depois fazer um dreco plástico, né? Mais ou menos por aqui assim. Tem bastante dreco já aqui. Vou aproveitar. Prioridade 9 aqui, parece. Tá ali. E aqui também. Aqui não adianta eu destruir, tá? Porque não vai ter iluminação pra... Pra chegar lá. Olha isso. Olha, se eu colocar um... Um gerador a energia solar aqui, Nessa área aqui, mais ou menos aqui, ó. Ele vai gerar mais ou menos uns 300 watts, eu acho. Se não for mais. Só de iluminação de vagalume. Se eu colocar um aqui e um aqui, É equivalente a um... A um gerador a carvão. Provavelmente. Eu consiga fazer isso aí. Olha lá. Estão finalizando. Eles vão finalizando aqui embaixo. Pra eu fechar... Deixa eu já tirar essa escada. Depois eu tenho que... É... Eu fechei em volta aqui, ó. Com o absalito, tá? Nessa... Estância aqui. É o seguinte. O termodulificador, ele funciona como uma planta do frio. Ela é uma planta do frio grande. Entendeu? Como se fosse uma planta do frio gigante. Ele produz aí menos 400 watts de aquecimento. Cada watt de aquecimento, se eu não me engano, é 0,0058, 0,006 graus por segundo. Tá? Então, se você multiplica isso por 400, você vai saber quanto é que ele vai... Que ele tá gerando aí de frio por segundo. Só que o que acontece? Ele não movimenta gases. Tá? Então, ele só gera frio só na área dele. Tá? Nessa área aqui de 4 por 4. Ele gera o frio. O restante do frio é só por... É... Por condução térmica. Tá? Então, eu vou encher aqui dentro a sala de hidrogênio. E vai fazer com que esse frio aí se espalhe mais rápido aqui por dentro até estabilizar. Beleza? Vou ver aqui. Tranquilo. Estamos aguardando o material. Tem o volframito. Acabou o volframito. Por isso que eles... Não estão construindo. Olha aí que beleza. Vamos pegar o volframito daqui, ó. Acho que esse aqui é o suficiente. Construir primeiro embaixo pra ele não cair lá no... Eita, vou perder. Ah, não. Vai cair aqui, ó. Eu não quis desse nem desse. É, na verdade eu preciso pra pisar em cima, né? Cabeção mesmo. Tem mais aqui, mas eu acho que esse aqui vai ficar muito fundo. A pressão de dióxido de carbono tá começando a diminuir. Ó, já tem 10 quilos. 11 quilos já aqui dentro, já quase. A comida tá estabilizou de novo. Tranquilo. Vamos lá. Vamos pra parte aqui agora da... Eu quero fazer um esqueminha aqui de... Pimenta coquinho. A água tá de boa. Normalmente o que se faz pra plantar a pimenta coquinho? Se plantar ela num lugar onde já é quente, né? Só que normalmente é um pouco afastado da base. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer tipo no mesmo esquema aqui da semente do frio. Só que quando se faz dentro da base, normalmente o pessoal utiliza o aquecedor. Só que eu vou fazer um esqueminha diferente aqui. Eu não vou usar o aquecedor. Eu vou usar a própria temperatura da água poluída que sai daqui do sistema de... De... De filtragem da água. Porque a água sai... Ela entra aqui na verdade, né? Dos canos aqui mais ou menos a uns 39, tá vendo? Porque ela entra a 40, né? Nos lavatórios. Sai a 39, 38 às vezes. Aqui ela já tá um pouco mais fria porque ela já ficou exposta aqui no ambiente, né? Então ela tá passando esse calor pro oxigênio daqui. E aí o calor vai espalhando, espalhando. Mas a temperatura que ela tá aqui já é a temperatura suficiente pra... Pra pimenta vingar, né? Então vamos colocar aqui. Esses blocos aqui, eles vão conduzir calor. Mas eu não quero que isso aconteça. Então eu vou colocar bloco... Mais uma fiada de bloco... De absalito aqui. Logo abaixo. Vamos até aqui. Até a reta aqui da base. Vai ficar aqui embaixo. Agora eles estão construindo. Vou fechar aqui logo que o hidrogênio vai começar a escapar. Vamos, vamos. Alguém fecha aqui. Porra, até que enfim. Aí, beleza. Agora o hidrogênio tá preso aqui dentro. Perdi uma quantidade aí... Considerável de hidrogênio, né? Mas não foi muito, não. Esse hidrogênio vai subir... Vai ficar parado aqui em cima, aqui, ó. Esse hidrogênio. Provavelmente. Ó, o sistema já tá funcionando, ó. Ele vai começar a resfriar, tá vendo? Ele tá gerando ali produção de calor, ó. Menos 400 watts. Tá vendo? Excesso produzido, menos 80. O que que vai acontecer aqui se eu não tirar esse dióxido de carbono? Olha só um detalhe aqui do dióxido de carbono, ó. Olha o ponto de condensação. Menos 48. Então, assim que o termonulificador atingir essa temperatura de menos 48, olha o que vai acontecer. Menos 50. Olha lá. Viu? Aqui começou a liquidificar. Isso é o dióxido de carbono virando água. Virando líquido, desculpa. Virando água. Ele tá liquidificando. Olha lá. Começou a pingar o dióxido de carbono, ó. Porque tá esfriando muito. Aí, ó. Ficou muito frio o termonulificador. E isso não acontece se aqui dentro tiver hidrogênio ou se tiver oxigênio. Então, o oxigênio também não congela. Só que a condutividade térmica do oxigênio é um pouquinho pior do que a do hidrogênio. Então, é melhor usar hidrogênio. Ele vai liquidificar o oxigênio a menos 183. Aí, ele vira oxigênio líquido. Como é que tá o nosso sistema aqui? Já tá a menos 15. Ele vai travar ali na nossa saída, né? Porque a pressão aqui dentro tá grande. Só que ele vai gelando esse aqui que já tá aqui, ó. Tá dentro do tubo. Tá, tá voltou a liberar aqui porque o dióxido de carbono tá saindo. O que eu vou fazer? Vou quebrar um bloco aqui, ó. Pra liberar o dióxido de carbono mais rápido ainda. Eu tava explicando da parte do absalito aqui em volta, né? Eu não passo aqui nessa reta aqui, ó. Tem dois motivos, tá? O primeiro é que esse bloco aqui, ele não é mais de neutrônio, tá? Agora ele é de obsidiana. Esse bloco, então ele conduz. Ele tem condutividade térmica. Tá? E a escada também eu não posso fazer nada com ela. Ela é de... De neutrônio, né? O material da escada. Ela é de neutrônio, mas eu não posso deletar ela. Então eu tenho que passar fora do alcance desses blocos aqui pra que eles fiquem dentro da área de congelamento. Tá? Esse é o motivo aí de eu passar essa área aqui. Essa área na verdade já tá um pouco grande demais. Deveria ter colocado dois ou até um quadrado. Três. Pode até que seja muito. Tá? Pode ser que aqui em cima a temperatura não fique tão baixa. Mas não tem problema, tá? Provavelmente vai ficar abaixo de menos cem. Ó, o dióxido de carbono tá entrando aqui. Ó, já tem 17 quilos. E isso vai dando espaço pra entrar mais hidrogênio aqui no sistema. Até que vai chegar uma hora que vai travar a minha saída de hidrogênio aqui. E vai ser só hidrogênio aqui dentro. Vou já deletar esse bloco aqui que depois eu vou precisar construir aqui um bloquinho de absalito. Vamos ver como é que tá aqui. Olha, já estão construindo a... Aqui eu vou fazer o mesmo esqueminha de três portas, tá? Vou colocar aqui a horta hidropônica. A pimenta coquinha precisa de água poluída e fosforito, se eu não me engano. Eu não vou fechar ali, senão eles não vão construir a parte de cima. Ele precisa de três espaços, tá? A pimenta coquinha tá vendo aqui, ó. Três espaços. Três de altura. Eu tô deixando aqui ainda aqui, porque eles precisam construir essa parte aqui de absalito. Vou pegar aqui. Vamos ver como é que tá a temperatura aqui já. Ó, tá vendo? O hidrogênio já tá começando a querer sair aqui. Então aqui eu já fecho. Ó, aqui dentro é só hidrogênio. Ó, aqui a temperatura tá mais alta, porque aqui é a entrada do gás. Tá? Na saída aqui, ó. Ó, na entrada ele tá menos 24. Na saída, por enquanto, ele tá menos 38. Aqui dentro desse cano aqui, ele tá menos 51 e continua baixando. Então, o nosso termo nulificador aí, ele tá menos 51 ainda. Ele vai baixar mais ainda. Ó, fechou aqui. Aqui também eu já posso fechar. Já parou de sair gás ali, aí o sistema vai tá fechadinho aqui dentro. Então eu não posso deixar entrar outro tipo de gás aqui pelo cano, né? Porque se o termo nulificador quebrar, eu preciso de ferro pra consertar ele. Esse sistema aqui só vai voltar a funcionar, ele vai tá parado, né? Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Ele tá parado. Ele só volta a funcionar quando... Ih, começou a entrar. Dióxido de carbono aqui. O que eu fiz de errado. Tem outro gás aqui dentro. Ah, algum duplicante entrou lá e... Deu um peidinho. Gás natural. Respirou um pouco lá. Bom, não tem problema. Ele não vai chegar a quebrar por causa disso daí. Vamos ver a temperatura aqui. Menos 53. Continua caindo. Vai cair devagar, tá? Porque a área é grande, ele tá conduzindo essa temperatura pra toda essa área aqui dentro. Mas ela tende a cair bastante, tá? Onde o... O hidrogênio se acumulou aqui. Enquanto ele vai resfriando ali... Vamos voltar aqui pra... Eu tinha mais planta do frio? Não, né? Peguei todos. Vamos voltar aqui pra nossa plantação de coquinho. Deixar eles construírem aqui. Assim que terminar toda essa parte da construção aqui, aí eu retorno. Beleza? Eles estão terminando a construção. Tá vendo? Todas as hortas da pimenta aqui. Você tem que inverter, tá? Esqueci de comentar. Mas pra quem não sabe, tem que inverter, tá? A horta, ela vem com a setinha pra cima. Ela vem com a setinha pra cima. Quando você aperta a tecla O, ela vira pra baixo. Ó, as duas hortas, ó. Beleza? Então a pimenta um pouquinho, ela é plantada no teto. Tá? Beleza, ó. Nós vamos construir aqui. Prioridade 9. Tinha acabado meu abissalito, eu fui pegar mais um pouco pra cá, ó. Abri aqui, ó. Espaço das mucuras, não tem problema. Apareceu uma mucura aqui. Ó, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o excedente daqui da saída e vou mandar pra lá com cano adiabático. Vou mandar pra alimentar aqui. Já vou botar até a pimenta pouquinho aqui pra plantar. Eu tenho? Ah, tenho quatro. Plantar. E aí, vamos colocar. Vou repetir em todas. Beleza? Prioridade 9, tranquilo. E agora eu vou pegar aqui o excedente da água poluída quente. Não tem problema se tiver germes, tá? Você pode mandar água com germes pras plantas. Não tem problema, não vai passar pro alimento. Ponte de líquido, aquecimento lento. E canos. Adiabáticos também. E rocha aí. Mesmo esquema. Puxa por aqui. Vai entrar aqui. Daqui em diante, eu vou colocar cano radiador. O material que eu tenho é ouro. Eu posso deixar o cano normal? Posso. Só que vai demorar um pouquinho mais pra temperatura subir aqui dentro. Então, você coloca cano radiador aqui no... Na parte de dentro. Toda essa temperatura que tem na água, ela vai ser rapidamente transferida pro ambiente. Colocar aqui. Fosforito eu já tenho. Colocar aqui a prioridade alta pra eles construírem. Vou matar essa mucura aqui. Vamos limpar o chão, né? Tá muito... Aqui tá pra... Coletar somente, beleza. Aqui o chão tá limpo já. Ó, isso aqui deve ser pressão. É pressão mesmo. Tá vendo que a pressão tá baixa? Olha lá. Isso aqui é pressão. Olha lá. Atmosfera. O que você faz pra consertar isso daí? Você dá uma abridinha na porta. Deixa ela aberta um tempinho. Olha lá. Ó, o oxigênio entrando. A temperatura corporal é o que importa, tá? Ó, a temperatura corporal da planta tá menos 12. Então, enquanto essa temperatura corporal não for pra mais de 5 graus, ela não vai ter problema de temperatura, tá? É a temperatura corporal da planta que importa. Não a temperatura da onde ela tá. Beleza, agora eu já posso pôr o automático de novo. Aí já tem 1kg já lá dentro. E aqui eu repito o mesmo sistema que eu fiz ali, né? A portinha filtro. Uma portinha buffer. E uma porta não. Aqui. É só vem aqui. Ou seja. A porta não vai enviar um sinal de sim pra cá pro... Um sinal verdadeiro, né? Pra cá pra porta e ela vai ficar aberta, tá? Esse sinal de verdadeiro vai entrar na porta filtro. A porta filtro vai filtrar esse sinal durante o tempo que eu estipular, tá? Vai enviar esse sinal pra frente verdadeiro, tá? A porta buffer vai bufferizar o sinal de não, né? Por 5 segundos, que é o tempo da porta fechar e abrir. Que vai mandar o sinal de não pra cá e vai voltar a ser sim. E vai esperar o tempo de novo e vai ficar nesse ciclo. E vamos ligar aqui na eletricidade. Porque aqui é importante as portas abrirem e fecharem rápido. Já tá começando a entrar água aqui, ainda não. Ah, tem que ligar a bomba. Vamos ver como é que tá a temperatura corporal da pimenta coquinho, ó. Tá 29.7, ó. Começando a chegar água. 29.5, tá diminuindo um pouco. Aí, começou a subir. Chegou a água, o cano radiador já tá soltando temperatura ali nela. Olha lá, 30.1. E ela vai subindo. No começo vai demorar um pouquinho, porque a água que tá aqui, ela já tá com a temperatura um pouco baixa, né? Já tá 36 graus. Mas conforme for caindo essa água que tá aqui, ó. Que tá caindo 39. Aqui tá misturando, né? As duas. Mas ela vem daqui do sistema a 39 graus. Já já a pimenta coquinho entra no processo aí de germinação. Vamos ver a temperatura da primeira aqui. 30.8 e vai subindo devagarzinho. Já já ela estabiliza. Aqui eu tô com problema de atmosfera, né? Tem... Gás natural aqui dentro. Mas vai ficar aí agora. Não vou mexer aí, não. Não tem problema, não. Ele tá andando pra lá e pra cá, não vai... Danificar nada, não. Vamos ver como é que tá a temperatura do meu sistema de resfriamento. Menos 98 já. Menos 97. Já, já chega a menos 100. Aqui em cima tá menos 80. Tá vendo? Aqui em cima vai resfriar um pouco menos. A temperatura do hidrogênio aqui tá menos 78. A produção aqui continua. Já tem 36 quilos aqui. Ah, construí o cabo antes dela sair. Só preciso colocar aquele tempo alto aqui, né? Que é o tempo que a porta vai ficar aberta. E essa porta aqui é automática. E essa também. Aí, limparou tudo aqui dentro. Tá tudo limpinho, tudo certo. Tá, então agora a gente tem plantação de pimenta coquinho. Tem a plantação de trigo das neves. Tem flor de seda. Tem rã-gárvore. Comestível, né? Já tem todas as plantações. Como é que tá a temperatura corporal aqui? 32.5. Vai subindo devagarzinho. Já, já se adequa. Vamos buscar mais semente de... De pimenteira, né? Vamos buscar pra esse lado aqui, ó. Colocar uma porta aqui. Vou puxar um fiozinho daqui. Vou puxar um fiozinho daqui. Acho que é isso aí daí, né? Acabou a eletricidade? O que tá acontecendo? Carvão ainda tem 8 toneladas a colocar aqui. Tá faltando motivação. Vamos ver os trabalhos, como é que estão. A Atila já tá em 100%. Então, a Atila... Olha aí, ó. A Bela já pode ser... Nossa, engenheiro mecatrônico. E o Katinga vai pro Exotragem. A Genima tá quase chegando lá 100%. O Maia também já vai ser Office Boy. Já dominou já o... O trabalho dela. Era pro Fênix já ter dominado o Fazendeira Experiente faz tempo, né? Pela quantidade de Vagalume que tem aqui, ele praticamente não faz mais nada além de... Tratar de Vagalume. Vamos puxar uma escada aqui. Vou pegar isso aqui. Vou pegar essa pimenta aqui também. Deixa eu ver o que tem mais aqui pra pegar. Isso aqui é... Ah, semente de Lírio. Mais uma pimenta aqui pra pegar. Deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Vou pegar aqui, pegar aqui. Como é que tá a temperatura aqui? 33,5. Subindo. Tranquilão. Esse gás natural aqui, viu? Esse gás natural, deixa eu pensar. Se eu deixar aqui aberto muito tempo, vai subir muito a temperatura corporal. Ó, já tá cheio. Já tá em 99%. Já vai nascer de novo já o trigo. 97... Ó aí, ó aqui, ó. 41 graus já. Essa daqui, o que acontece, deixa eu explicar pra vocês por que que ela já nasceu. Porque a temperatura da semente, ela nasce com a temperatura que a semente tava. Tá? 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 Como aqui, é... A temperatura tá alta, ela já tá nessa temperatura de 44 graus. Então, ela chegou aqui, já com a temperatura adequada pra germinar. Pode ver que ela tá diminuindo porque ela tá se adequando ao ambiente. Mas essa aqui, ó. Essa aqui, ela chegou na temperatura por causa dos canos. Aí, ó. 35, ó. Tá? Essas daqui só nasceram porque elas já vieram com a temperatura alta, tá? Essa aqui nasceu por causa dos canos radiadores. Ó, nossa plantação de semente, de pimenta coquinho já tá beleza. Já começou a entrar o trigo das neves. Vamos plantar aqui mais. Dois cogumelos. E assim a gente... Ó lá, isso aqui é tudo. Tá cheio, assim, por causa da pimenta coquinho e do grão de trigo. Então, vamos começar a cozinhar umas coisinhas aí. Vamos tirar aqui o... O rangarvore. Aqui que eu posso fazer churrasco. Não tenho pouca carne. Esse aqui não vale a pena, né? Porque ele é mais dois e só dá mil e duzentas. Pão apimentado, né? Quatro mil calorias. Qualidade excelente. Vamos deixar aí. Vamos deixar rolando. Posso colocar também barrotone, né? Vamos deixar barrotone também no contínuo. O barrotone não estraga, tá? Ele... Ele não estraga. Ele não azeda. Barrrotone é... Pra sempre. É uma barra de cereal aí que dura pra sempre. E ele tem uma ótima qualidade também. Falta muita pimenta? Tem mais uma aqui. Vai buscar. Aqui também tem mais. E tem uma no chão. Mas ali já é a pimenta, né? A primeira só aqui que tá faltando. Já deve tá quase lá. Ó, 34.8. E tá pronta. Uma plantaçãozinha simples, simples aí de pimenta-coquinho. Parece que o... Não, ainda tá aqui. Tá resolvido o nosso problema da plantação. O nosso sistema de gás aqui já chegou na temperatura que eu queria. Que era menos de menos 100, né? Já tá menos 121. E vai esfriar ainda mais. A nossa armadilha de dióxido de carbono já chegou aqui. E no próximo episódio a gente começa a resfriar essa água aqui. Que o meu objetivo é criar a pacu das neves aqui. Vocês vão ver que da hora que é. E acho que por esse episódio, tá bom, né? Bastante coisa fez. Finalizou aqui a parte do... O termo do termo noificador, ó. A temperatura aqui em cima tá menos 104. Tá? Tranquilão. Beleza. Vamos ver. Tudo certo. Tá produzindo aqui. Não entrou mais... Mais água no sistema. Água poluída. Demora muito. Vai demorar muito pra gastar essa água aqui toda. Dá pra produzir aquela quantidade de hidrogênio. Já tá com 30 kg de dióxido de carbono aqui. E ele tende a descer cada vez mais. E no próximo episódio a gente inicia a nossa criação aí de pacu das neves. Vai demorar, tá? Não vai ser rápido. Ó, a gente tá no ciclo 121. Se a gente começar lá pro ciclo 125. A gente tem que dar muita sorte pra fazer esse pacu das neves antes do ciclo... 200. Antes do ciclo 200. Se a gente fizer pacu das neves foi muita sorte. Ih, já voltou a fumarola aqui, ó. Eu tô vacilando. Bom, no próximo episódio a gente vê isso. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti